Meus irmãos, o capítulo 64 do livro do profeta Isaías, é um dos capítulos do profeta que eu mais admiro, que eu gosto muito, porque ele fala de coisas importantes e interessantes, e é uma oração, é uma oração que está sendo dirigida a Deus, através do profeta, na direção de um povo que havia abandonado o conselho de Deus, abandonado a presença de Deus, e no versículo 1 até o versículo 4, nós vemos que o povo, pelo menos parte do povo ainda esperava, que Deus viesse a realizar os grandes feitos do passado, por isso que a Bíblia fala, se fendesse o céu e descesse, se os montes se escoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazer desnotório teu nome aos teus adversários, assim as nações tremessem da tua presença, pois a Bíblia fala, quando fazia as coisas terríveis, que não esperávamos, descias, então a gente vê do versículo 1 ao versículo 4, que existe uma esperança que, os grandes feitos de Deus no passado, viessem a ser realizados, quando o povo estava escravizado, o povo estava vivendo uma vida de injustiças, o povo estava vivendo uma vida de afastamento de Deus, nós vemos também meus irmãos, do versículo 5 ao versículo 7, embora o povo estivesse em uma situação complicada, o povo basicamente espera também o perdão de Deus, e do versículo 8 ao versículo 12, nós vemos uma invocação da misericórdia, pedindo ao Senhor, Senhor, nós precisamos da misericórdia, basicamente assim, mas como eu quero meus irmãos adentrar, o nosso tema de hoje, dia do trabalho, então o resumo que estava acontecendo, porque é muito importante o versículo que nós lemos, o versículo 4, essa oração de um povo em cativeiro, cativeiro quer dizer, um povo escravizado, os africanos quando vendiam africanos para serem escravos no Brasil, vocês sabem que eram os africanos mesmo que vendiam, quando eles vinham ao Brasil, eles ficavam basicamente em cativeiro, longe de casa, trabalhando de graça, levando surra, era realmente uma coisa de escravidão, e o povo de Deus, o povo de Israel também estava em uma situação assim, mas no versículo 4 nós vemos, porque desde a antiguidade, não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera, é uma mensagem de esperança, é uma mensagem que fala a respeito daqueles que tem, esse potencial, esse poder e essa compreensão, de esperar no Senhor mesmo, nos momentos mais amargos da vida, nós vivemos momentos amargos meus irmãos, nós vivemos momentos que parece que tudo está tão distante da gente, nós passamos momentos na nossa vida que as coisas parecem que não tem mais solução, parece que o nosso caminho de derrota não tem mais volta, e são momentos que nós às vezes nos decepcionamos, e não é que nós só nos decepcionamos conosco mesmo, não, não, às vezes o que acontece é que nós nos decepcionamos achando que Deus também não está mais nos ouvindo, por essa razão, é muito importante dizer a vocês, que nós temos um Deus que está nos ouvindo, nós temos um Deus que nos ouve, quando nós somos povo desse Deus, quando nós esperamos nesse Deus, não é que Deus está ouvindo todo mundo não, eu sei que muita gente fala, não, porque eu só amasso para todos, porque Deus, enfim, não, 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 Deus não está ouvindo todas as pessoas não, a Bíblia Sagrada é clara quando diz, não há um Deus, não se percebe um Deus, não se vê um Deus, um Deus como o nosso Deus, um Deus além de ti, um Deus que trabalhe para aquele que nele espera, se você espera em Deus, pode ter certeza que Deus está trabalhando por você, Deus está trabalhando pela sua vida, louvado seja Deus, aleluias, se nós abrimos a nossa Bíblia no Salmo 40, vocês podem abrir comigo, nós vamos verificar um versículo conhecidíssimo, mas que tem também a sua profundidade, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus, muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira, observem vocês meus irmãos, quando eu disse a vocês, que é um versículo conhecido, esperei com paciência no Senhor, é conhecido, mas às vezes nos falta a reflexão suficiente, para nós adentrarmos ao que realmente está acontecendo, se o salmista está dizendo, esperei com paciência no Senhor, a palavra paciência já está dizendo, que ele poderia ter ficado impaciente, a palavra paciência já está dizendo, nem tudo estava tranquilo, a palavra paciência está dizendo, eu clamei, eu busquei, mas não necessariamente no momento que eu queria a resposta, ela veio, mas eu esperei com paciência, esperar é uma das coisas mais difíceis que existem na vida, semana passada eu fui meus irmãos a uma consulta médica, inclusive não estive aqui na quarta-feira passada, eu estou sofrendo um refluxo, que às vezes me dá soluços, que eu fico dois, três dias soluçando, então um dia ou outro, até que eu esteja completamente curado, é evidente que eu não vou poder estar aqui, e sei que a igreja vai orar por mim, Deus já está dando a vitória, não é verdade? Porque esse soluço, esse refluxo é uma coisa muito ruim, tem dia que você está falando, sobe gases e não é brincadeira, muitos irmãos já perceberam que às vezes eu paro, até no programa de rádio, às vezes dou uma paradinha, porque é uma coisa que 40% dos brasileiros tem, mas como eu já estou há mais de 20 anos tentando me livrar disso, chega uma hora que a coisa toma uma posição um pouco diferenciada, e eu fui ao médico fazer uma consulta, o médico marcou a consulta para as três e meia da tarde, quando eu fui atendido quase seis, meus irmãos, esperar não é brincadeira, o médico passou várias vezes na minha frente, eu sabia que ele estava lá, ele sabia que eu estava lá, eu fiz o cadastro, fiz o registro, então eu sabia que ele estava lá, e a qualquer momento ele iria me atender, eu fico imaginando, quando nós estamos diante de uma situação complicada na nossa vida, e nós clamamos Senhor, eu preciso do Senhor agora, o ser humano tem uma questão que lhe é particular, ele é imediatista, ele quer tudo na mesma hora, o ser humano não quer ter nenhum tipo de sofrimento, o ser humano não quer passar nenhum tipo de dor, e eu acho que isso é excelente, eu também não quero, ninguém quer, somos seres humanos, mas quando nós clamamos a Deus, e nós não estamos às vezes vendo Deus, não é que Deus está passando na nossa frente, no consultório onde nós estamos, não, e nós temos de esperar o tempo de Deus, se nós não tivermos paciência meus irmãos, nós vamos cometer erros grosseiros, e vamos acabar fazendo coisas que não são agradáveis ao Senhor, quando o salmista diz, esperei com paciência no Senhor, ele está dizendo, o Senhor não me respondeu no momento que eu clamei, mas depois de ter paciência, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, quando o Senhor ouviu o meu clamor, eu já estava num lago horrível, num charco de lodo, mas o Senhor me tirou de lá, o Senhor me tirou do lago horrível, me tirou do charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos, e colocou na minha boca um novo cântico, esperei com paciência no Senhor, por isso que a Bíblia Sagrada está dizendo, nunca, não é que nós estamos vendo, mas a Bíblia está dizendo, nunca se ouviu, vem com os ouvidos se percebeu, vem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera, nós só sentimos, às vezes nós não podemos ouvir Deus, da forma que a gente gostaria, no momento da desilusão, às vezes nós não podemos ver, com os nossos próprios olhos, é nesse momento, que nós temos de estar calibrados, espiritualmente com o Senhor, para que nós possamos, pelo menos sentir, que a nossa oração, está sendo ouvida, ela não está sendo respondida, ainda, mas ela está sendo ouvida, e no tempo do Senhor, Ele haverá de tomar ação, haverá de fazer justiça, haverá de perdoar os nossos pecados, haverá de tomar-nos com a destra, de a sua justiça e nos levantar, e nos tirar do charco de lodo, e firmar os nossos pés na rocha, e colocar um novo cântico, na nossa boca, meus irmãos, quando nós estamos clamando a Deus, Deus talvez não esteja agindo, diretamente na gente ainda, mas a Bíblia Sagrada diz, que Deus está trabalhando, em favor daquele que tem esperança, Deus está ouvindo a sua oração, e você não conseguiu a resposta ainda, mas Deus está se mobilizando, Deus está agindo, Deus está trabalhando, o trabalhar do Senhor, é uma coisa tremenda, Deus está trabalhando, em favor da sua vida, Deus está trabalhando, em favor da sua casa, Deus está trabalhando, em favor do seu sucesso, Deus está trabalhando, em favor da sua prosperidade, irmão Lodival, nesse momento está tudo ruim para mim, eu não consigo ver nada dar certo, eu não consigo ver a minha vida próspera, calma, continue clamando, espere com paciência, porque Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, mas irmão Lodival, eu não consigo ouvir, eu não consigo perceber com os meus ouvidos, eu não consigo ver com os meus olhos, não tem problema, você consegue sentir pelo Espírito de Deus, que Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando na sua causa, o nosso tempo, meus irmãos, falei isso recentemente, o nosso tempo é cronológico, o que é cronológico? é a questão do cronômetro, esse é o nosso tempo, mas existe uma questão, que explica melhor a cronologia, se você trabalha em um laboratório, que tem 50 mil itens, e alguém chega para você e fala, eu quero terebentina, terei o que? onde é que eu vou procurar isso? aqui tem 50 mil itens, todo lugar, onde tem itens, e itens, e itens, tudo tem que ser ajeitado, colocado, de forma alfabética, e cronológica, se eu vou pedir, por exemplo, um comprimido de, se valendo, acho que nem existe mais, o que é cronológico? tem aqui o comprimido de cano, não sei o que lá, então não é cronológico, eu quero o C, I, então começa C, A, C, E, C, I, e aí vai, até chegar no C, I, que vai estar o se valendo, então, alfabeticamente, cronologicamente, mas o nosso cronológico aqui, meus irmãos, não reflete só a ordem, reflete o nosso tempo, nós somos assim, e o tempo de Deus é Kairos, esse é o tempo de Deus, esse é o tempo perfeito, esse é o tempo do mover do Todo-Poderoso, enquanto nós estivermos trabalhando, dentro da nossa própria cronologia, nós vamos deixar, às vezes, de receber coisas grandes, porque não teremos paciência, paciência, tenha paciência, esperar, significa, além de tudo, ter paciência, vai dar tudo certo, tenha paciência, o salmista está dizendo, eu esperei com paciência, a Bíblia está dizendo, olha, não se ouviu, não se viu, nem com os olhos, enfim, não se contemplou um Deus, além do Senhor, um Deus que está trabalhando, para aquele que tem paciência, para aquele que tem o poder, para esperar o tempo de Deus, para que seja o tempo perfeito da ação, agora, quando você espera no Senhor, pode ter certeza que o Senhor ouvirá o seu clamor, o Senhor ouvirá, e responderá, tudo que você tem pedido a Ele, no profeta Isaías, ainda capítulo 40, versículo 31, a Bíblia Sagrada nos fala, meus irmãos, a respeito, do levantar de Deus, na vida de uma pessoa, a Bíblia, quer abrir lá, pode abrir, 40, está pertinho aqui, a Bíblia Sagrada, nos deixa entender, nós temos um Deus, que é poderoso, para agir, em favor daqueles, que tem esperança nele, alguns esperam em carros, e em cavalos, alguns esperam em governos, alguns esperam, enfim, coisas que não são dignas de confiança, para nós depositarmos, a nossa esperança, algumas pessoas, depositam a sua esperança, e a sua confiança, no dinheiro, mas não vai dar certo, nós devemos colocar, a nossa esperança, no Senhor, no versículo 31, do capítulo 40, do profeta Isaías, mas os que esperam, no Senhor, renovarão as suas forças, posso ler, até alguns versículos antes, o nosso Deus, é o Deus poderoso, que dá força alcançada, e multiplica as forças, daquele que não tem nenhum vigor, os jovens, se cansarão, e se fatigarão, e os mancebos, certamente cairão, mas os que esperam, no Senhor, renovarão as suas forças, ou seja, mais uma vez, nós vemos aqui, a questão da paciência, ter as forças, renovadas, significa, que de alguma maneira, já lhes faltava força, mas esperando, no Senhor, a Bíblia Sagrada, diz, que esses, terão as suas forças, renovadas, subirão com asas, como águias, correrão, e não se cansarão, caminharão, e não se fatigarão, esperar, no Senhor, é a solução, para as mazelas, da vida, esperar, no Senhor, é tudo, que nós precisamos, espera, com paciência, com confiança, porque o Senhor, está te ouvindo, e o Senhor, não te abandonará, ele renovará, suas forças, e você vai subir, como uma águia, a águia, meus irmãos, ela tem um processo, de renovação, muito interessante, a águia, ela nasce, ela, fica grande, pode alcançar, até 70 quilos, numa certa ocasião, fui com minha família, um parque, de observação, de águia, a águia, chamada águia careca, e, é realmente fenomenal, e aqui no Brasil, nós temos, seguramente, a maior águia, águia, na questão de envergadura, do planeta, é uma águia, que se chama, árpia, é no norte brasileiro, e ela chega, a alcançar 70 quilos, chega a ficar, mais pesada, do que eu, só que ela, vai ficando velha, e quando vai ficando velha, vai crescendo, uma casca, sobre o seu bico, e ela perde, o poder de se alimentar, e grande parte, das águias, procura então, os locais altos, para que ali, possam então, morrer, mas acontece, que é um processo, chegando nesse local, algumas começam a bater o bico, numa pedra aqui, numa pedra ali, às vezes são ajudadas, por pessoas que são, praticantes desse tipo, de preservação, das aves, e alguém bate com uma pedra, e vai caindo a casca, do bico dessa águia, vai caindo casca, 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 e logo, logo ela começa a abrir a boca, pega um ratinho ali, pega o ratinho ali, e ela se fortalece, muito mais do que, do que era forte antes, e aí ela sobe, é essa renovação, que Deus está falando, às vezes nós nos tornamos, tornamos crentes cascudos, nós achamos, que nós vamos morrer já, porque nós não podemos mais, nos alimentar, mas se nós tivermos, a confiança, a esperança no Senhor, a Bíblia está dizendo, que o Senhor, vai renovar as nossas forças, e nós vamos subir, como águias, essas águias, já não mais, vão ficar no topo, da montanha, esperando a morte, elas vão subir, vão galgar, as várias alturas, e vão enxergar, mais longe, vocês sabem, que uma águia, pode enxergar, a 1500 metros, de distância, um ratinho pequenininho, imagine vocês, um bezerro, imagine vocês, um animal maior, certamente, esses animais, vão se tornar, cada vez mais fortes, é a renovação, que Deus dá para você, deixa Deus, quebrar o seu bico, crente bicudo, deixa Deus, quebrar a casca, do seu bico, para que você, possa se alimentar, e para que você, possa ter a sua vida, renovada, e fortalecida, pelo Senhor, aí você vai correr, e não vai se cansar, aí você vai caminhar, e não vai se fatigar, porque certamente, a renovação, que aconteceu na sua vida, é a renovação, que vem de Deus, aí nada pode deter você, crente, paciente, tem muita gente, muito nervosa, quando se trata, das coisas de Deus, que é tudo para ontem, calma, vamos com paciência, pode ficar tranquilo, que Deus está te ouvindo, e Deus está dizendo, eu tenho trabalhado, em seu favor, a Bíblia está dizendo, não se percebeu, não se viu, um Deus, como o Senhor, um Deus que trabalha, para aquele que está em oração, um Deus que trabalha, para aquele que continua, confiado nele, um Deus que trabalha, para aquele que tem paciência, sabendo que Deus está trabalhando, e que Deus haverá, no seu tempo de agir, tem um tempo, para todos os propósitos, debaixo do sol, nos diz o pregador, no capítulo 3, Eclesiastes, certamente, existe o tempo, da sua petição, e também existe o tempo, da resposta de Deus, pode confiar, que Deus está te ouvindo, pode confiar, que Deus está ouvindo, o seu clamor, irmão Lorival, Deus está ouvindo, o meu clamor também, bom, vamos ver, vamos meditar, você espera no Senhor, você é de Deus, a sua vida, está na mão de Deus, você é uma pessoa, que pratica, a palavra de Deus, uma pessoa, que ama a justiça, uma pessoa, que se desvia do mal, se desvia do pecado, você é uma pessoa, que busca a Deus, se você é, pode ter certeza, que por mais, que você esteja, numa situação, aparentemente, de decadência, quando Deus te levantar, as pessoas, vão te admirar, do levantar de Deus, na sua vida, Deus haverá, de colocar, os seus adversários, debaixo dos seus pés, se você invoca, a presença de Deus, pode ter certeza, que Deus está ouvindo, você, se você é de Deus, se você se propôs, a servir a Deus, mas irmão Norival, eu me propus, a servir ao Senhor, mas minha vida, está uma miséria, só, calma, espera com paciência, porque Deus, está arquitetando, o melhor que Ele pode, para você, e o melhor de Deus, é muito melhor, do que o nosso melhor, agora Senhor, tu és, o nosso Senhor, o nosso Pai, nós somos o barro, deixa Deus, fazer você, vaso, é, vazão, não é que estão falando agora, terra, né, é, terra, esses dias, chamaram minha esposa de brasa, eu falei, eu, deixa Deus, trabalhar, na sua vida, fica tranquilo, porque Deus, está escutando, o que você está falando, com Ele, fica tranquilo, às vezes, o adversário, zomba da gente, não é meus irmãos, não tem problema não, o adversário, vai ser colocado, debaixo do nosso pé, aqui ó, bem debaixo do nosso pé, não dá, para ser nosso adversário, se nós temos, um Deus vivo e poderoso, que está trabalhando, em nosso favor, nós não esperamos, em carros e em cavalos, nós não esperamos, em obras de encruzilhada, nós não esperamos, no poder econômico, de uma nação, nós não esperamos, em outra coisa, a não ser do nosso Deus, então, esse Deus, está trabalhando, em nosso favor, e certamente, a seu tempo, Ele virá, e fará cumprir, o desejo do nosso coração, alinhado com a sua promessa, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Espírito Santo de Deus, continue falando, na sua vida, fica tranquilo, levanta a sua cabeça, você é de Deus, Deus está falando contigo, você é de Deus, Deus está trabalhando, por você.